Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 13 de março de 2022, sejam todos bem-vindos. Os amigos talvez não sabem, mas a minha jornada aqui nesta bancada a diário é bastante árdua. Eu venho para cá às 7 da manhã e normalmente saio lá por 9 da noite, às vezes até mais tarde. Pela manhã, logo cedo, começo a fazer a pesquisa das principais notícias do dia. Depois, claro, as devidas reflexões, até levar aos amigos o vídeo contendo o que há provavelmente de mais interessante, pelo menos segundo a minha análise. Os amigos do canal já estão acostumados, eu dou a notícia e depois emito a opinião. Bem, eu hoje gostaria, era a minha intenção, não fazer nenhum vídeo, dedicar-me ao curso que estou dando sobre profecia para membros do canal. Mas, pela força do hábito, logo cedo, às 7 da manhã, entrei num dos primeiros sites que faço pesquisas a diário. E a matéria, bem, foi tão impactante, a primeira que eu li, foi tão impactante que resolvi, então, mudar o que havia planejado. Estou aqui com um novo vídeo para falar sobre uma matéria intitulada, prestem atenção. Nunca se esqueça, os mesmos políticos que clamam por liberdade, que agora clamam por liberdade, são aqueles que atiraram há meses atrás. Pois é, o título é mais ou menos esse, o texto está em inglês, foi publicado por Matt Agorist, no The Free Tog Project. Pois é, a matéria não só é impactante, como coincide com tudo o que eu venho dizendo aqui nesse canal para os queridos amigos. Daí porque não poderia deixar de lê-la. Ela começa dizendo o seguinte, prestem atenção. Caso você não tenha notado, uma linha está sendo traçada na areia. Ou você está ao lado da Ucrânia e inquestionavelmente repete a narrativa do establishment, ou você é um agente do Kremlin. Enquanto a mídia e seus líderes exigem que você tome um lado, é importante lembrar que é perfeitamente possível opor-se à invasão russa na Ucrânia, bem como as pessoas que ajudaram a instigá-la. Não há dúvida de que a política da OTAN, nos últimos oito anos, empurrou Vladimir Putin para um canto, criando uma ameaça direta à segurança nacional da Rússia. É o que eu venho comentando. A OTAN devagarinho foi empurrando, ou melhor, pressionando Vladimir Putin. E como bom escorpião, Putin, assim que se sente ameaçado, pode acabar com tudo. Inclusive com ele mesmo. Os amigos já conhecem o meu discurso. Bem, mas segue o texto. E, como aponta Chris Hedges, Chris Hedges é um jornalista que se tornou notório, bastante conhecido, por conta de liderar os protestos no Ocupe Wall Street. Ele chegou a ser preso, inclusive, naquela ocasião. Bem, segundo Chris Hedges, a Rússia tem todo o direito de se sentir ameaçada, traída e zangada. No entanto, entender isso, da nossa parte, entendermos isso, não é tolerar. A invasão da Ucrânia, sob as leis de Nuremberg, é uma guerra criminosa de agressão. Ponto. É o que todos nós concordamos. Também é importante salientar que aqueles que agora estão ao lado da Ucrânia são os grandes responsáveis pelo atoleiro que atualmente se desenrola na região. Enquanto ouvimos vozes políticas falarem sobre defender liberdade e democracia na Ucrânia, suas palavras soam vazias para aqueles que estão prestando atenção. Para começar, diz o texto, a Ucrânia não é uma democracia, pois as democracias não derrubam três emissoras de TV por criticarem o presidente, o que de fato aconteceu na Ucrânia por ordem de Zelensky, que via as críticas, principalmente vindas do leste ou dos separatistas, como um problema à própria democracia do país. Ou seja, opinião contrária, nem pensar. As democracias não sequestram e enjaulam sua oposição política, o que aconteceu principalmente na região de Dombás. E as democracias não bombardeiam civis inocentes dentro de seus próprios países por não serem leais ao partido, o que aconteceu especificamente nas repúblicas de Donetsk e Lohansk. Sem dúvida, o povo da Ucrânia deseja liberdade e democracia, mas seus líderes deixaram claro que este não é o seu objetivo final. Além do mais, aqueles que afirmam defender a liberdade e a democracia aqui no Ocidente também não são quem afirmam ser. Apenas algumas semanas atrás, eles estavam realizando incríveis atos de tirania contra o seu próprio povo. Tem como negar que isso aconteceu, por exemplo, no Canadá ou, por exemplo, na Austrália? Bem, mas sigamos o texto. Hoje, enquanto o presidente Putin tenta tomar o território da Ucrânia de forma ilegal e justificada, o Canadá continua a ser inspirado pela Ucrânia e seu povo, que permanece forte, resiliente e determinado a defender a soberania de seu país, disse o primeiro-ministro do Canadá, Justin Castro Trudeau, em um comunicado. Nessas horas, continuou ele dizendo, Nessas horas sombrias, a mensagem do Canadá para o povo da Ucrânia é, dois pontos, Vocês não estão sozinhos, estamos de pé com vocês. Nosso apoio à Ucrânia, à democracia e aos direitos humanos permanece inabalável, concluiu Trudeau. Bem, só para a Ucrânia, porque para o seu próprio povo, a banda toca diferente. Para praticar a sua liberdade de expressão, os canadenses foram perseguidos e levados à ruína financeira pelo governo, que afirma estar do lado da Ucrânia. Quando a classe política americana, que também afirma apoiar a democracia na Ucrânia, viu o governo canadense começar a perseguir financeiramente indivíduos por sua liberdade de expressão, eles não apenas permaneceram em silêncio, mas também a facilitaram. Este foi um dos motivos mais tirânicos da história ocidental recente, e, em vez de se opor a ele, o establishment realmente o apoiou. Em um discurso muito semelhante ao de Trudeau, Biden, falando pelo canto da boca, afirmou que, abre aspas, os Estados Unidos enfrentam os valentões, defendemos a liberdade, isso é quem nós somos. Mais uma vez essas palavras soam vazias, pois apenas alguns meses antes de Biden dizer isso, ele estava removendo a liberdade das pessoas, forçando-as a tomar um negócio aí ou enfrentar a ruína financeira. Em vez de criticar o establishment por esses mandatos inconstitucionais e ilegais, ABC, CBS, NBC, MSNBC e CNN optaram por apoiar decisão unilateral de forçar os americanos a submeterem-se a um procedimento médico contra a sua vontade, e o defenderam com veemência, alegando que aqueles que se opunham é que eram o problema. Não é surpresa, diz o texto, que esses sejam os mesmos meios de comunicação que nos levaram a um conflito com a Rússia sobre a Ucrânia. Só que, dessa vez, em vez de mentiras estúpidas, sua desinformação tem consequências potencialmente catastróficas. Não podemos esquecer, as mesmas pessoas que mentiram para nós por dois anos estão novamente nos manipulando para um conflito devastador com a Rússia, porque podem colher enormes lucros da guerra. Pois bem, pergunto, esse texto é ou não é semelhante, ou praticamente igual ao que eu tenho dito todos os dias aqui neste canal? É, claro que é. Porque nós estamos exatamente neste ponto da história, o ponto em que o império da hipocrisia tomou conta de mentes e corações. Daí, por que amanhã ou depois, Zelensky, ele próprio, poderá ser eleito presidente do mundo, já que será adorado por tudo e por todos. Quem sabe seja convidado pelo Papa para reescrever o Evangelho? Quem sabe seja convidado para estabelecer um novo acordo de paz entre israelenses, árabes e palestinos, já que é filho de pais judeus? Quem sabe receba as chaves da cidade de Nova York? Também com anexo à chave da porta da ONU, por exemplo? Porque sim, uma vez que nós estamos vivendo aqui a maior das manipulações, por assim dizer, ou então a maior da engenharia social já praticada neste mundo, e vendo e observando como se criam mitos da noite para o dia, Zelensky amanhã ou depois poderá sim aparecer como o salvador do mundo, aquele que não só resistiu a Putin, como terá a solução para a paz da humanidade daqui para frente. É uma possibilidade, não é não? Não estou falando mal de Zelensky. O que eu estou me referindo é a este poder, a esta máquina de projeção. Sim, porque as figuras hoje que se projetam como heróis são meros hologramas. O que realmente está por trás dessas figuras é o que importa, mas isso, evidentemente, jamais aparece. Por falar em reino da hipocrisia, o Infobai trouxe hoje uma matéria muito interessante, dizendo que a Save the Children, Save the Children é uma fundação conhecida como, uma fundação não governamental, conhecida como defesa dos direitos da criança no mundo. Ela é ativa desde 1919 e dedica-se tanto a prestar ajuda humanitária de urgência como ao desenvolvimento de longo prazo para crianças através do apadrinhamento. Bem, o Infobai trouxe uma matéria dizendo que a Save the Children alertou que a invasão da Ucrânia poderia colocar milhares de crianças em todo o mundo em risco de fome. Vou ler só um pedacinho. A matéria diz que a organização Save the Children pediu a cessação das hostilidades, não apenas para proteger as crianças da Ucrânia, mas também para evitar um novo aumento no que já é conhecido como a pior crise global de fome neste século. Bem, eu não sei se ainda é conhecida como a maior crise, mas as projeções, sim, são bastante terríveis. Faltará alimentos. Rússia e Ucrânia são dois dos principais exportadores de trigo do mundo, pois juntos fornecem mais de um quarto de trigo consumido no mundo. Vai causar um forte aumento nos preços mundiais dos grãos e o preço do trigo deve dobrar em alguns países, disse a Save the Children. Então, claro, ela está preocupada, sim, com a falta de alimentos, principalmente para as crianças. É justo, é válido e é necessário. Essa preocupação deve, sim, ser louvada. Mas, quem sabe, estejamos aqui também diante de outro holograma, de outra falsa aparência das verdadeiras preocupações desses senhores e organizações não governamentais e assim por diante. Vejam, por exemplo, o que dizia o Globo, é o jornal O Globo, numa matéria publicada em 27 de setembro de 2017. A matéria intitulava-se, presta atenção. Quase metade dos 55,7 milhões de abortos anuais feitos no mundo são inseguros. Segundo o levantamento dos 57,7 milhões de abortos anuais entre 2010 e 2014, 30 milhões e 600 mil foram seguros. 17 milhões foram menos seguros. E 8 milhões foram pouco seguros. Ainda de acordo com o estudo, dos 6,58 milhões de abortos anuais realizados nos países desenvolvidos, no período, 5,76 milhões foram classificados como seguros. Já nos países em desenvolvimento e pobres, os procedimentos somaram 49,1 milhões anualmente, dos quais 24,8 milhões foram seguros. Aí poderíamos imaginar as alminhas dessas crianças debaixo do trono de Deus, que é onde ficam, segundo a Bíblia, um perguntando para o outro, e aí você foi assassinado de modo seguro, menos seguro ou inseguro? É uma piada macabra, mas nós estamos dentro de um mundo macabro, não é não? Bem, lá pelas tantas diz a matéria do Globo. Estes números também refletem, em grande parte, as políticas das nações com relação ao aborto. Nos países desenvolvidos, em geral, o procedimento é legal e pode ser requisitado pela mulher, seja nos serviços públicos de saúde ou em clínicas particulares, o que não é o caso em outros países onde as legislações não foram aprovadas e, portanto, não há segurança. A matéria altamente tendenciosa, claro, sugere o seguinte, olha, quanto mais legislação permitindo esse troço aí, mais seguro será o procedimento para as pobres mães. Bem, então, aí há Save the Children preocupada, claro, com a falta de trigo, com o problema da crise entre Rússia e Ucrânia, que prejudicará as crianças. Mas parece que nenhuma palavra tem sido dita em relação a este morticínio, a essa mortandade inimaginável. Imaginem, 60 milhões de abortos, o que teria sido o holocausto perto deste número? Claro, não estamos comparando vida com vida, não se compara, ninguém tem mais vida ou menos vida que ninguém. Mas nós estamos vivendo, sim, um mundo absolutamente diabólico. O nosso mundo, comparado ao que foi a Segunda Guerra Mundial, é extremamente mais violento. E ninguém precisa dizer o quanto foi violenta a Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? Pois é, precisamos acordar urgentemente. Não podemos mais ser objeto de tanta hipocrisia e tanta manipulação. Não podemos ser agentes de hipocrisia. Porque só estaremos contribuindo para isso. Para que, por baixo dos hologramas, se esconda o projeto de destruição da humanidade. Porque eu já tinha dito também, num vídeo anterior, que ao esquecermos quem é o verdadeiro inimigo da humanidade, esquecemos também o seu real propósito. O inimigo da humanidade é, por excelência, o diabo, Satanás, a antiga serpente ou Lucifer. E o seu objetivo é destruir a todos nós. Por quê? Para dizer a Cristo que o seu projeto de salvar a humanidade foi um rotundo fracasso. Não é não? Bem, para terminar, algumas notinhas interessantes. Eu até anotei aqui. Ontem, parece, Dilma Rousseff fez um comentário sobre a crise. E gerou uma onda de saudosismo. Eu confesso, até eu fiquei um pouco com saudades da Dilma. Não do seu governo, não da sua política, mas da sua fala. Porque Dilma está, ou resgata, consciente ou inconscientemente, intencional ou não intencionalmente, o velho humor que nós tínhamos e foi perdido. É. Depois de grandes humoristas inteligentíssimos, como Chico Anílio e Jô Soares, o nosso humor caiu na vala comum da imbecilidade. Muito porque as nossas escolas deixaram de educar, é claro. Então, uma coisa leva à outra. O máximo de ignorância reflete-se também num humor maximamente ignorante, é claro. E Dilma parece que resgata aquele velho humor inteligente do passado. Ela, como um personagem humorístico, representaria alguém que tem peças que não se encaixam na caixa de pensar, por exemplo. Assim, ela não conseguiria traduzir imagens em palavras, nem palavras em imagens. O que é muito engraçado. Pois é, perdemos o humor. Daí porque esta onda de saudosismo. Mas calma. Isso também não obriga ninguém a dizer Volte, Dilma. Ela está aí. Basta que lhe deem mais o microfone, claro. Sim, para terminar. Eu ouvi dizer que um certo deputado de São Paulo, conhecido também por mamãe, falei, foi para a Ucrânia. Mas não tive mais nenhuma informação. Se alguém souber o que aconteceu com a mamãe, falei, por favor, deixe aqui nos comentários. Será que ele já está em Kiev? Perguntar não ofende. Até depois. Até depois.